Salve, salve clã! Eu sou o Max Souza e sejam muito bem-vindos ao canal Gamer Box Machine. Vamos lá clã, vou passar essas farms aqui fácil sim pra vocês aqui. Essa primeira é Ratoxinha 6, vou deixar o link dela na descrição, Ratoxinha 7 né. Eu vou deixar o Ratoxinha 6 e o Ratoxinha 7 na descrição, elas ficam bem próximas. Essa farm aqui é muito simples, vocês vão vir aqui, vão eliminar aqueles capangazinhos ali, aqueles soldadozinhos ali, ó. Eliminar esses soldadozinhos ali e vão ficar esperando, ganhando, parado e ganhando. Depois se eliminar esses soldados, vocês vão ficar ganhando. Fica entre 400, 1000, 2000 de XP, depende muito do seu nível. Vocês vão ficar ganhando aqui, ó, de bobeira, ó. É só aguardar aqui, ó. Vai ficar rodando, são 30 vezes que vai ficar rodando aí, ó. 30 vezes que vai ficar ganhando. Eu vou sair aqui pra poder fazer a outra, mas vocês só façam isso quando der final da missão, tá galera? Vou mostrar pra vocês aqui, a Ratoxinha 6 é a mesma coisa, né? Basicamente é a mesma coisa, só que são 50... 50 vezes. Essas são 50 vezes. É, vamos ver essa aqui, essa aqui é a Ratoxinha 6, tá vendo? É o mesmo esquema, se vão chegar ali e vão eliminar ali, ó. É bem similar, só que é ganhando mais, né? Deixa eu eliminar os camaradas aqui, ó. É, aqui deixa eu ficar aguardando. Aguardando, ganhando. Às vezes vai dar um bugzinho, galera, que é muito ganho, né? Como eu matei todo mundo de uma vez, é bom você eliminar um de cada vez, não elimina todo mundo não. Pra vocês poderem ir ganhando direitinho. Já deu o bug já, mas se você apertar start aí vai aparecer que você tá ganhando. Vou finalizar aqui pra poder ir pra próxima. Ratoxinha 6 e 7, eu vou deixar o link na descrição pra vocês. E o próximo ela fica aqui em Acaia. No muro de Acaia. Acaia fica bem próximo também de Cefalônia, né? Se a gente já tivesse o navio, é só vir pra cá, ó. Lembrando, galera, que eu vou continuar fazendo o vídeo do Odyssey, né? Como eu tô jogando o Valhalla, né? Ainda não tem muito vídeo, comecei a jogar agora. Vou fazer o vídeo do Odyssey, né? Até quando der. Trazendo farm pra vocês, dicas. Quando finalizar o Valhalla, começa a postar vídeo do Valhalla. E essa aqui é bem simples, galera, ó. Vocês vão andar no muro aqui, vocês não precisam também eliminar ninguém, não. É só vocês andarem, pegar os materiais que tem, passar direto. Os soldados estão bugados, eles não vão atacar vocês, não. É muito similar a uma que eu trouxe, só que é lá em Tebas, né? Esse daí já é em Acaia. E acho que ganha mais um pouquinho. Isso aí é de 30, 40, eu acho. E você vai só andando nessas marcaçõezinhas ali, ó. Bem simples, né? Não tem nenhum mistério. Serve pra todos os níveis. E vou começar, vou continuar montando os vídeos assim do Odyssey, galera. Vou trazer uns videozinhos melhores, né? Isso aqui eu fiz muito na pressa pra poder postar pra vocês alguma coisa. E é isso, galera. Quero agradecer a força e o apoio de todos vocês. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Tchau, 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 tchau.